E aí moçada, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Diego Mendes. Está começando aqui mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser bem legal. A gente vai dar continuidade aos designs para iniciante e hoje o vídeo vai ser de manipulação de imagem, demorou? Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar nos comentários que tipo de manipulação de imagem você quer que eu faça, demorou? E hoje a manipulação de imagem vai ser bem interessante. A gente vai fazer de um carinha bem legal, que eu acho muito da hora. É um comediante chamado Matheus Ceará. Então sem mais a longa moçada, vamos logo para o vídeo. Inicialmente a gente abre aqui o arquivo, a gente constrói, já tinha já tudo bonitinho, com uma planilha, uma madeira. E em seguida o que eu fiz? Eu achei uma poltrona na internet, então eu fui multiplicando ela para que ficasse com o formato de uma plateia mesmo. Em seguida o que a gente fez? O que eu peguei? Eu peguei aqui uma cortina que eu já tinha e fui apenas recortando ela e colocando no sentido correto. A ideia é fazer o que? A ideia é ter uma mão que estivesse abrindo a cortina. Então eu achei uma mão bem interessante, coloquei aqui e em seguida eu comecei a distorcer o que seria a cortina, não é verdade? Então para dar aquela sensação que... Para dar aquela sensação que tem alguém abrindo a cortina, que tem alguém por trás da cortina. Em seguida eu achei essa mãozinha aqui que ela está segurando, como se fosse um ventríloco, né? Então eu fui meio que fazendo a manipulação na mão aonde eu queria. Em seguida eu achei algumas imagens do Matheus Chiara que não foram muito fáceis achar imagens com a qualidade boa. Então o que eu tive que fazer era manipular algumas imagens, né? Em seguida eu consegui achar uma imagem dele com uma qualidade melhor, então eu recortei a cabeça e deixei ela em evidência, né? E o restante a gente foi achando um microfone para simular de verdade que aquilo era um cenário de um teatro, né? Onde normalmente os comediantes fazem e executam os seus trabalhos, né? E o que eu fiz aqui? Eu tentei colocar diversas bocas para que ele parecesse que ele era um cara louco, né? Que a pessoa que está comando, a pessoa que está tomando conta do verdadeiro Matheus Chiara hoje, ainda é aquele cara gordinho, né? Que geralmente as pessoas sempre costumam dizer que quando um gordinho que é engraçado emagrece, ele perde totalmente a sua graça, né? Até que eu consegui achar a boca perfeita que parecesse que o gordinho lá no fundo é exatamente um cara meio louco, né? Então com isso a gente foi apenas retocando, colocando alguns personagens para meio que compor o cenário e em seguida a gente começou a trabalhar com a iluminação do cenário, né? A gente foi dando um retoquezinho bonitinho nele e agora a gente vai aplicando a iluminação no cenário, não é verdade? Depois o que eu fiz? Eu aumentei um pouco, dei uma distorcida nos seus olhos, no seu nariz, no canto da boca e fui dando um retoquezinho para dar aquela aparência que ele está meio que cartunizado. Aqui é o que a gente fez, a gente ficou trabalhando apenas com a iluminação, né? A iluminação de cima, então a gente tinha que imaginar um ponto e a gente ia aplicando luz e sombra aonde está vindo luz, a gente coloca luz e aonde tem sombra e aonde está rebatendo a luz a gente aplica a sombra. Então a gente foi aplicando no personagem inteiro, né? Não só no Matheus Ceará gordo, mas no Matheus Ceará magrinho também, porque ele também faz parte da cena. Então a gente tem que imaginar aonde está vindo a luz e aonde a sombra está sendo atravessada, né? Então temos que pensar sempre nesse detalhe para não passar. Mas foi basicamente isso que eu fui fazendo, né? Aqui agora a gente só vai dando uma melhorada no cenário, colocando um pouco mais de sombras, né? Enquanto isso também, como eu estou fazendo aqui, renomear todas as suas leias para que você não se perca no seu trabalho, né? Porque às vezes você faz um negócio aqui, aí fica a sua timeline que fica exatamente bagunçada porque você não sabe onde está na área, então é muito importante você renomear todos os seus trabalhos, todas as suas leias, né? E sempre salvar o nome corretamente, demorou? Então foi basicamente isso que foi realizado nesse trabalho aqui do Matheus Ceará. A nossa manipulação de imagem de hoje. A nossa manipulação de imagem de hoje. Da hora nessa manipulação de imagem? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir que é muito importante e deixar nos comentários que tipo de manipulação de imagem vocês querem que eu faça, demorou? Vem ficando por aqui, um forte e querido abraço e tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri